O eleitor que votou no senhor se enganou? Não, porque eu não deixei de honrar um compromisso. Todos os compromissos que o Ivandro... O senhor nunca enganou ninguém? Nunca enganei ninguém. Até porque, aliás, muitos aqui que já foram vereadores nessa casa, só deram um mandato. Sabe por quê? Falta de compromisso. E quando se engana e não se relaja é porque não tem compromisso? Muitos deles, sim. E muitos também que perdem o interesse. Aliás, eu estou aqui há quatro mandatos, desde 2008. Só para você ter uma ideia, a sua rádio tem muita audiência, Facebook, e eu quero dizer para a população. Eu faço política desde 2009, com o mesmo grupo político. Nunca saiu um, muito pelo contrário. As pessoas admiram a forma que eu trabalho. O senhor nunca foi na casa de nenhum eleitor prometer para não cumprir? Nunca fui prometer. Tudo que o senhor prometeu, o senhor cumpriu? Tudo que eu prometi, eu cumpri. E pode ter certeza, Timonense, vou continuar aqui, nessa batalha... Prometendo e cumprindo? Prometendo e cumprindo o que eu... E o vereador Ivan? Não, também não vota mais, não. Por quê? Ah, viu, Marinho, não diga nada, não. O senhor não vota mais no Ivan, não? Não vota mais no Ivan, não. Por que o senhor não vota nele? Porque ele não ganha mais. Por quê? É porque ele promete e não dá. Ele prometeu para o senhor. Sim. Ele prometeu para o senhor. Prometeu. O que é que ele prometeu? Prometeu muitas coisas e nada chegou até agora. Quando ele queria ganhar a eleição, ele veio aqui, não foi? Foi, mas agora não veio, não. Prometendo. Prometendo. Aí o senhor vota nele, aí ele esquece? É, esquece. Esqueceu. Diz uma coisa e faz outra? Nunca mais eu voto no Ivan. Por quê, senhor Pedro? Porque o Ivan é muito ruim. Só promete? Só promete e não dá. O senhor já votou nele quantas vezes? Quatro vezes. Não vota mais? Não voto mais. Não vota mais. Então, você vai lá.